Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar três dicas para você conseguir o que quer. Eu tenho colocado essas dicas em prática na minha vida e, gente, acredita, isso funciona. Então, se tu curte conteúdo de moda masculina, de lifestyle masculino, cara, tu tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho feito e eu quero deixar aqui como dica, sabe, um primeiro passo. É a visualização. Não é a visualização do vídeo. Embora pra mim a visualização do vídeo faça parte do que eu quero, mas não é essa visualização que eu tô falando aqui. A visualização que eu tô falando é você se ver realizando aquilo que você tanto quer. Você quer comprar, sei lá, uma casa? Então, se visualiza lá dentro da casa, se visualiza cada, sabe, cada cômodo, cada detalhe. Ou é você ser alguma coisa, fazer uma faculdade, enfim. A parada é você visualizar, se visualizar realizando aquilo que você tanto quer. E aí, faz isso todos os dias, pelo menos, sabe, uns cinco minutos? Você tira os cinco minutos do seu dia, de repente, a hora que você tá no ônibus, na van, no carro, sei lá, indo pro trabalho, ou pro curso, pro colégio. É você parar aqueles cinco minutos e você visualizar, se visualizar realizando, sendo, comprando, enfim, aquilo que você tanto quer. E aí, eu esqueci de falar, todos esses passos, eu me inspirei nesse livro aqui, que é o Milagre da Manhã. Eu já falei desse livro aqui no vídeo de como você tem uma manhã, você tem amanhã não, como você tem um dia melhor e mais produtivo. Eu vou deixar esse vídeo, opa, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, vai lá dar uma olhada. Cara, esse livro aqui é bom demais. Segundo passo é você ter um objeto, você, enfim, tem várias formas de fazer isso, tá, galera? Tem gente que faz um quadro, tem gente que faz uma árvore dos sonhos, o quadro dos sonhos, enfim. Mas eu não quero me prender a essa técnica, eu quero me prender a questão de você ter alguma coisa que lembre do seu sonho. Que você bata o olho e você vai lembrar do que, o porquê você tá vivendo, o porquê você tá trabalhando, o porquê você tá realizando as coisas na sua vida, que é pra conseguir aquilo que você quer. Vamos lá pra explicar melhor. De repente você quer viajar pra fora, você quer ir pra, sei lá, fazer um intercâmbio, sabe? Pega o folder de algum colégio desse, que é o colégio que você quer fazer intercâmbio, imprime, enfim. Coloca, sei lá, numa parede do seu quarto, coloca na mesa, na sua escrivaninha, na capa do seu caderno, proteção de tela do seu celular, enfim. Em algum lugar que quando você olha, você, sabe, você lembre, tipo assim, cara, eu tô realizando isso na minha vida pra conseguir isso aqui, sabe? Então você pega e faz isso. Hoje em dia eu confesso que o que tá ali, ó, na minha mesa, atrás do meu computador, eu imprimi a placa de 100 mil inscritos aqui do YouTube e coloquei ali. Então, tipo, o dia que às vezes eu tô até tarde fazendo alguma coisa, pesquisando vídeo ou pesquisando alguma coisa pro blog, pro canal, pro Instagram. Às vezes quando vai dando aquela desmotivada, eu olho a plaquinha, opa, bora continuar porque o objetivo é conseguir a plaquinha ali de 100 mil inscritos. Então, cara, isso funciona muito. E aí, cara, você vai adequar isso praquilo que você quer. É, pode ser, de repente, uma chave que simboliza um carro, um carrinho pra você botar em cima da sua mesa e você olhar aquele carrinho. Você fala, cara, não, é o carro que eu quero comprar, sabe? E por aí vai. Uma outra coisa legal também, não tem aqueles bonequinhos, tipo, de profissão? De repente, sei lá, você quer fazer uma faculdade de veterinária e aí você nem pré-vestibular ainda não fez porque ainda não tá na época. Mas, cara, já compra um bonequinho ali de veterinária, já bota aí no seu armário, em cima da, enfim, algum lugar que você veja aí no seu quarto. E aí, toda vez que você olhar aquele bonequinho, você vai lembrar, cara, não, tô estudando, tipo, cara, tô indo pro pré-vestibular ou tô terminando a escola, mas é pra isso, é porque eu quero ser veterinário e tal. Então, sabe, vai nisso. Pega um objeto que você bata o olho e aquilo te lembre o que você quer e aí vai te dar uma injeção de ânimo. A parada é a gente tá sempre motivado e a gente cercar a nossa vida, o que a gente vê, o que a gente escuta, a gente cercar de coisas que motivem a gente. E aí, já pegando o gancho nessa questão de se cercar no que motiva a gente, vou pro terceiro passo que é você se afastar de tudo que te faça pensar que você não é capaz, que você não vai conseguir, que não vai dar tempo, sabe? Todas essas coisas que minam o seu sonho, minam aquilo que você quer, sabe? Aquela parada que você tanto quer. Cara, você afasta isso. Pode ser um lugar, pode ser, sabe, de repente você quer muito emagrecer e aí, sei lá, você ir numa hamburgueria só de companhia com alguém, mas não comer nada. Aquilo te faz mal, sabe? Se você ficar vendo todo mundo comer. Cara, você não precisa ir, você não é obrigado aí. Ah, mas aí vai virar antissocial. Não, não é antissocial. Você tá focado no que você quer. Então, se você quer emagrecer e de repente sair com seus amigos pra ir numa pizzaria e ficar olhando aquilo vai te fazer mal e vai fazer você pensar, tipo, caraca, não vou conseguir. Não vai, sabe? Se de repente é você ouvir alguma música, tipo, aquela música te lembra uma época da sua vida e aquilo te deixa pra baixo e você acha que não vai conseguir, não escuta mais essa música. E aí, galera, a gente tem que ser radical. Quando a gente quer conseguir alguma coisa, a gente tá focado no nosso objetivo, tem que ser radical com tudo. Então, se for até mesmo uma pessoa, sei lá, alguém do seu convívio e que te faça acreditar que você não é capaz, uma pessoa que te bota pra baixo, uma pessoa às vezes ela nem abre a boca, mas a presença dela faz você, sabe, achar que você não é capaz, se afasta dessa pessoa. Então, a parada é essa, é você se afastar de tudo e todos que fazem você ficar desmotivado e que fazem você achar que você não é capaz. Porque, galera, a gente é capaz de conseguir tudo que a gente quer. É só a gente querer e é só a gente manter o foco. São três passos fáceis e simples. Quer dizer, não são fáceis, são simples. Bem que o primeiro e o segundo é muito fácil. O terceiro pode ser um pouco mais, sabe? De repente ter que se afastar de alguma coisa que você gosta muito. Enfim, mas, galera, vai valer a pena. É só você, na hora que tá ali, de repente a hora que você tá no conflito, de repente de ir no lugar ou se afastar de alguma pessoa ou ouvir alguma coisa, você para e faz o primeiro passo dos cinco minutinhos ali, naquela hora. Você se visualiza alcançando, sendo, conquistando aquilo que você tanto quer que, cara, não tem erro, beleza? O ano tá começando, 2019 tá aí, ó, inteirinho pela frente, todo pra gente conquistar tudo que a gente quer. Então, eu fico muito feliz de ter esse canal, que é uma forma que eu tenho de, sabe, de repente falar pra mais gente fora do meu ciclo. Galera, vamos, a gente consegue, sabe? De botar todo mundo pra cima. Então, se você chegou aqui pra assistir esse vídeo meio pra baixo porque você não tá conseguindo o que você quer, acredita, você é capaz, você consegue chegar lá. É só você ajustar algumas coisas na sua vida que você vai conseguir chegar lá. E aí, você começa com esses três passos e bota na mão de Deus e vamos que vai dar tudo certo, beleza? Então é isso aí. Galera, se você não me segue lá no Instagram, você é novo por aqui, me segue lá no Instagram, eu tô sempre falando sobre conteúdo de moda masculina, lifestyle masculino, tô falando de várias paradas, assim, nesse sentido. Eu acabo falando dos livros que eu tô lendo lá. Me segue lá, tem live toda quarta. Enfim, é isso aí. Me segue lá no Instagram. Tamo junto, a gente se vê aqui no próximo vídeo. Vou lá no Instagram. Tchau!